Música Saudos amados irmãos com a paz do Senhor O meu nome é Tiago e eu sou o pastor do Ministério Santidade E hoje gostaria de trazer uma mensagem para você Creio que está vindo diretamente do coração de Deus para o seu Por isso sugiro abra teu coração E também a Bíblia no livro de Mateus no capítulo 9 e no versículo 18 Vamos ver o que a palavra tem a nos dizer para o dia de hoje Livro de Mateus no capítulo 9 e no versículo 18 Enquanto ele estava falando Um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e Ajoelhando-se diante dele rogou Minha filha acaba de morrer Mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá Jesus então levantou-se e seguiu com ele E seus discípulos os acompanharam De repente, uma mulher que há doze anos vinha sofrendo de hemorragia Alcançou por trás e tocou na borda do seu manto Pois dizia essa mulher consigo mesma Se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse Anime-te grandemente, filha A tua fé te salvou E desde aquele momento a mulher ficou sã Deus poderia ter curado aquela mulher do fluxo de sangue De sua doença há anos atrás Deus poderia ter evitado que ela sofresse tanto Sim, a resposta para essa pergunta é sim Deus poderia ter ela curado anos antes Anos atrás através de um outro profeta Ou através também do próprio médico Dando a ele a sabedoria necessária Para que descobrisse a cura para tal enfermidade Mas de que enfermidade nós estamos falando? Do fluxo de sangue ou da falta de fé? A intenção do Senhor é de fazer crescer dentro de nós a fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus A salvação, ela é pela fé E a fé, ela move montanhas Então o que Deus fez através dessa doença na vida dessa pessoa Foi mostrar para ela que existia e sempre existiu Alguém maior do que a doença dela Alguém maior do que a medicina Alguém maior do que os seus recursos financeiros E ela descobriu isso através da perseverança que ela teve em seus dias de luta E a fama de Jesus Cristo que crescia Como alguém que curava os doentes Como alguém que ressuscitava os mortos Entrou nos seus ouvidos e alojou-se em seu coração A intenção do Senhor é que todas as pessoas sejam salvas Deus pode resolver os nossos problemas a qualquer instante Mas Ele quer que o tenhamos como nosso Senhor e Salvador E não somente como um curandeiro Por isso eu quero dizer para você Se você possui alguma enfermidade Algum sonho que ainda não foi realizado Acredite que Jesus Cristo é muito mais do que um realizador de sonho Ele é alguém que pode te dar a salvação Algo que o dinheiro não pode comprar E se você já possui Jesus Cristo como seu Senhor Eu quero te dizer que o seu milagre está mais próximo de você Como imagina Quero dizer que chegou o momento então De provocar o seu milagre Aquela mulher a partir do momento que ela entendeu Que nada poderia resolver o seu problema Ela se apegou a Jesus E não foi Jesus Cristo que foi ao seu encontro Foi ela Porque a fé move montanhas E a fé daquela mulher Lhe tirou da sua zona de conforto E a levou até Jesus Cristo E talvez você pense que o que ela fez Não realmente Foi algo simples de ser feito Na verdade Aquela mulher padecia de um fluxo de sangue E esse fluxo a tornava impura E ela não podia conviver Em meio à sociedade Então o que ela fez Foi simplesmente arriscar a sua vida Ela partiu para o tudo ou nada Porque ela sabia o que queria Ela estava disposta A perder a vida se fosse possível Em busca do seu milagre E se você que já crê em Jesus Cristo Ainda não recebeu o seu milagre Eu quero te dizer Parta para o tudo ou nada Eu não sei o que lhe falta Mas você sabe Talvez nos falte orar mais Talvez nos falte Fazer um período maior de jejum Talvez nos falte Subir a montanha Para orarmos a Deus Ou buscá-lo pelas madrugadas Parta para o tudo ou nada Faça coisas que você Outrora não fez Faça Invista Lute pelo seu sonho Porque eu acredito Que o seu milagre vai chegar Em nome de Jesus Cristo Que Deus vos abençoe E fiquem na paz Do nosso Senhor Jesus Muito obrigado por ter assistido O meu vídeo Que Deus continue abençoando você Agora eu peço que Se inscreva no meu canal Ative as notificações Para receber novos lançamentos E compartilhe esse vídeo Com o maior número de pessoas possível Vamos pregar a palavra de Deus E que Deus continue te usando E te abençoando Muito obrigado Glória a Deus Aleluia E te abençoando as notificações E te abençoando as notificações